A Serreis, hoje na atualidade, ela é procurada pela credibilidade e a confiança que nós temos no mercado, na cidade, em Minas Gerais e no Brasil. Uma empresa sólida e de muito sucesso, começa com uma gestão contábil segura e eficiente. Com mais de 30 anos de mercado, a Serreis Gestão Contábil é referência em contabilidade em Campo Belo, Minas Gerais e até mesmo em outros estados. A Serreis Gestão Contábil oferece suporte total nas áreas societária, tributária, legislação comercial, administrativa, imobiliária, econômica e do consumidor, trabalhista e meio ambiente. A equipe da Serreis está sempre atenta às atualizações das leis para realizar os cálculos de seus clientes de forma rápida e efetiva. A Serreis surgiu no ano de 1991. Hoje nós temos condições de atender tudo via remoto para qualquer empresa no estado de Minas Gerais, no Brasil, através de bons serviços, profissionais capacitados e tem condições de atender em qualquer ramo de atividade, serviço, comércio, indústria, qualquer atividade. Com vasta experiência no mercado, a Serreis atende empresas de pequeno, médio e grande porte, seja qual for o setor, realizando diversos serviços como emissão de notas fiscais, folha de pagamentos, escrituração, consultoria e assessoria, sempre realizado por uma equipe altamente qualificada. Nós mudamos para lá a parte contábil. A partir daí, ele que toma conta de toda a parte contábil da empresa, faz uma gestão muito boa, tem uma equipe muito competente e eu indicaria para outras empresas também. Pensando na melhor comodidade e assistência a nossos clientes, possuímos também a metodologia de trabalho in-company, onde enviamos nossos contadores às empresas para realizar a gestão contábil. Assim, nossos clientes se sentem mais seguros e tranquilos em relação à contabilidade de seu negócio. Hoje a Serreis Gestão Contábil trabalha com todos os serviços oferecidos pela área da contabilidade, gerencial, tributária, previdenciária, trabalhista, completa. E além disso, hoje estamos com um serviço in-company, que é a Serreis dentro da sua empresa. Então, se você tem uma dificuldade em manter a sua área gerencial, fiscal, pessoal da sua empresa, a gente coloca o nosso pessoal treinado por nós dentro da sua empresa para oferecer o serviço. A Serreis também presta assessoria contábil a pessoas físicas para auxiliar nos trâmites da formalização de MEI e de empregadores, assim como na declaração do imposto de renda. Nós trabalhamos com a Serreis há aproximadamente 21 anos já. É um trabalho de formiguinho, um trabalho de confiança, porque a contabilidade é algo muito complexo. E ele tem que estar sempre atento com as mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, de impostos, de infraestrutura, de tudo o que acontece com a gente. É muito interessante, sim. Estar sempre atento às atualizações das leis, direitos e obrigações faz parte do nosso trabalho. Mais do que isso, temos como missão auxiliar no sucesso de nossos clientes. Se a sua empresa precisa evoluir na gestão contábil, entre em contato conosco e conheça as melhores soluções para o seu negócio. A Serreis. Gestão contábil com responsabilidade e transparência. Legenda por Sônia Ruberti